Quem deve mais? Homem ou mulher? A diferença aqui em Goiás é bem pequena, viu? A verdade é que a população do estado está com a vida financeira complicada. Aqui na capital goianiense tem mais dívidas com os bancos. Vamos ver na reportagem. A pesquisa realizada pelo SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, revelou que na comparação com março, o índice de endividamento em abril subiu 1,13%. O percentual de aumento é o mesmo identificado no comparativo entre março de 2021 e o mesmo mês de 2022. Nas ruas, muita gente tem dívidas, mas por outro lado, muita gente também está conseguindo se controlar financeiramente. E não tem mistério, não. Eu procuro não comprar fiado, né? Procuro sempre economizar para eu poder comprar sempre à vista. O levantamento do SPC identificou que a maior parte dos inadimplentes está concentrada na faixa etária que vai dos 30 aos 39 anos. E os homens lideram um ranking com 50,54%, enquanto as mulheres representam quase 50%. Cada consumidor goianiense negativado em abril devia, em média, 3.900 reais na soma de todas as dívidas. Já os que tinham débitos de até 500 reais representavam pouco mais de 35%. O tempo médio de atraso do pagamento é igual a 27 meses, sendo que 33,41% dos devedores possuem tempo de inadimplência de 1 a 3 anos. Esse número ainda reflete a situação da pandemia, onde as famílias tiveram seu poder de compra reduzido, e aí está tendo que recorrer a bancos, empréstimos, seco especial e cartão de crédito para suprir as suas necessidades do mês. Em abril deste ano, o número de contas em atraso de moradores da capital cresceu 4,37% em relação ao mesmo período de 2021. Já na passagem de março para abril de 2022, o número de dívidas cresceu 1,23%. Os maiores vilões do endividamento do brasileiro continuam sendo os mesmos. No topo do ranking estão as instituições bancárias, e aí entram dívidas com cartão de crédito e limite de cheque especial. Na sequência, vem serviços de comunicação, comércio, outras dívidas, água e luz. A Maria é dessas que tem usado o cartão de crédito como complemento da renda, mas sempre com controle. A gente tem que ter tudo anotado na caderneta, né? Tem que ter controle. Porque não adianta você meter os pés pelas mãos e depois não ter o dinheiro para pagar. Aí hoje em dia tem que saber controlar. A especialista alerta para o perigo de utilizar o cartão para contas diárias. A concentração das dívidas nos bancos acaba que reflete essa necessidade que o consumidor está tendo de complementação de renda. Então ele recorre ali ao cartão de crédito, ao cheque especial, que infelizmente por se tratar de despesas de baixo giro, isso vai virando a bola de neve e acaba ocasionando ainda de implência. Obrigado.